Vá comigo, patrô! Como é que tá, Jueraldo? Como é que tá, Evagrinho? Cadê o filho? Cadê o filho? Cadê o filho? Ah, mocidade! Vem! Vem! Vem, mocidade! Atenção! Atravessou fronteira E o mar O chico é o campeão Que é doce A mocidade Vem, mocidade! Vem, amor! Como é o manso de água E a luz que vamos Vem, hoje eu vou Nessa hotel A brasilia A sinfonia que embala os corações Canta a natureza O ritmo Nas suas canções E a chave Cantou A noite Viu seu céu E a minha história Tô de feito mel Mas tirando a cirurgia Eu brinquei Com o papagaio do moleque Me transformei A batuta do maestro A batuta do maré A batuta do mar A batuta do mar E a batuta do maré 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 E a batuta do maré A batuta do maré Os filhos já se ouvem, que é dor A morte é que o peixe de amor Como eu mando um dia, amor Vamos, amor, vamos, meu povo E essa poderosa brasileira O que é queimar os corações Canta na beleza, no ritmo Canta na verdade, cantou A noite é o seu céu É vitória, é dor de preto, né A morte é queimar os corações É o seu viver A batata é o meu pé Que se anse o seu, a batata é o meu pé A batata é o meu pé E por você nunca é vir A batata é o meu pé A batata é o meu pé Como eu mando um dia, amor A batata é o meu pé A batata é o meu pé A batata é o meu pé O que é queimar os corações A batata é o meu pé 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 Brasil, 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 Brasil